Fala investidores, beleza? Vídeo de hoje aqui, dividendos desse mês aqui de julho, vou mostrar o quanto eu recebo de dividendo, que foi maior que o mês anterior. Também lançar o próximo desafio que é receber um salário mínimo até o final desse ano aqui. Let's go! Então se você é sócio comigo de diversos ativos, já deixa seu like, sua avaliação é muito importante. Se você não investe ainda, não perde tempo, se inscreva aí no canal e vamos juntos nessa jornada. Como vocês sabem, essa série que eu mais curto fazer aqui, que é exatamente sentar e ficar contando o quanto eu recebi de dividendo, quantas cotas eu tinha de cada fundo, qual foi o valor que eu recebi. Tudo certinho, gosto de colocar na ponta do lápis e ver certinho. E como vocês sabem, atualmente eu tenho 7 fundos imobiliários na minha carteira. O total investido que eu tenho aqui hoje, meu patrimônio em FIIs é 140 mil, o saldo bruto aqui é 141 mil reais, valorização aqui de mais 1% nesse mês. No mês anterior, quem acompanhou o vídeo aqui, viu que a minha rentabilidade nem estava tão interessante. Mas agora a gente já percebeu uma alta aqui. Claro que ainda não cadastrei as minhas ações aqui, eu vou cadastrar tudo certinho no próximo vídeo que eu já vou mostrar para vocês. Antes de eu mostrar os dividendos, olha só a minha rentabilidade da carteira nos últimos 12 meses aqui. Pode ver que a rentabilidade da minha carteira é essa aqui em azul ou roxo, mais escuro. E olha só, no último período, aqui a gente consegue observar que a minha rentabilidade ficou em 22%, ganhando do CDI, ganhando do IPCA, ganhando também do Ibovespa, que foi 0,07% de alta nos últimos 12 meses. Eu só perdi para um único índice aqui, que é justamente o IVVB11, que replica as 100 maiores empresas de tecnologia. Eu já tenho investido lá fora em dólar, então isso aqui nem conta muito porque eu já tenho posição nesse ativo aqui. Mas se tratando aqui, em reais a minha carteira bateu de longe o Ibovespa e também o IDIV, que é o índice de dividendos. Portanto, é uma rentabilidade aqui bem interessante. Depois eu mostro a minha carteira no período total, na série rumo aos 200 mil, vou mostrar a rentabilidade, se eu estou ganhando no período total ou não. Mas a gente já viu aqui nos 12 meses, compensou. Vamos falar aqui agora dos dividendos que eu recebi esse mês aqui de julho. E falando sobre dividendos, como vocês sabem, eu também recebo dividendos na renda fixa, investindo através da plataforma da Inco. E teve uma captação que algumas pessoas investiram igual a mim, que pagou aqui uma antecipação dos dividendos. Vou mostrar aqui para vocês, clicar aqui em conta corrente, vocês conseguem ver o histórico de dividendos que eu também recebi esse mês aqui. Mas a gente consegue observar, olha só, pagamento recebido, site aqui, parcelas amortizadas, 18 meses. Aqui, quitação antecipada total. Vocês podem ver que está um valor de R$392, justamente porque eles anteciparam os dividendos. Então, eu vinha recebendo aqui R$21, eu recebi no dia 15 desse mês, mais R$4, depois aqui mais R$30, tudo nesse mês aqui de julho. Então, eu vou recebendo de diversos ativos através da Inco. Então, eles já mandaram aqui essa antecipação, o valor que ficou na minha conta aqui, saldo disponível R$980. Então, com esse valor, eu já consigo participar de novas captações aqui da Inco. Vou fazer a bola de neve continuar girando. Porém, se eu clicar aqui agora para investir, não tem nenhuma captação no momento. Como vocês sabem, eles fazem muito rápido lá, aparece uma captação, a galera começa a investir. Então, se você ainda não diversificou para receber dividendos aqui também, através da plataforma da Inco, criando a sua conta com o meu link aqui, vocês vão conseguir 1% de cashback no final da sua primeira operação. O link está aqui na descrição, tem playlist aqui no canal onde eu explico mais sobre a Inco, eu vou deixar o link aqui para vocês assistirem. É uma playlist onde eu vou mostrando mês a mês o quanto eu estou recebendo de dividendos aqui da Inco também. Então, lá eu atualizo vocês. Mas muitos me perguntaram sobre essa antecipação aqui. Então, também aconteceu comigo, eles anteciparam, eu já consigo pegar esse valor e reinvestir. Então, vamos lá falar sobre os dividendos. No último mês, eu recebi aqui, olha só que legal, R$1.087,00 de dividendo. Eu tinha um total investido de R$133.898,39. Com esse valor, eu recebi esse aqui, R$1.087,00. Isso foi no mês de junho. Vamos ver aqui agora, nesse mês aqui, começando pelo primeiro fundo que sempre me paga. Pagou aqui no dia 11 de julho, foi o KNCR11. Aqui no Nu Invest, agora Nubank, na verdade, eles não mostram mais a quantidade de cotas que eu tinha na data que o fundo me pagou. Infelizmente, não estou gostando disso. O dividendo até demora de cair na conta. Você recebe a notificação e o dividendo nem aparece aqui na conta, está bem ruim. Mas eu tenho um controle aqui certinho. Eu tinha aqui do KNCR11, R$202,00 cotas dele. E ele me pagou aqui, exatos R$202,00. Então, vamos colocar aqui na tabelinha e fazer as contas. Então, o KNCR11, eu tinha aqui R$202,00 cotas. Beleza, ele já mostra aqui o valor total investido, R$21.000,00 que eu tenho nele, R$234,00. De acordo com a cotação de hoje aqui, dia 25, cada cota está R$105,12. E o dividendo, R$202,00 também. Próximo fundo aqui, esse aqui já me pagou em outro dia, foi no dia 12 de julho. Foi o HGLG11. Ele me pagou aqui o total de R$132,00. E eu tinha aqui R$120,00 cotas dele. Vamos lá. R$120,00 cotas. Ele já mostra o total que eu tenho no HGLG. R$19.548. E o dividendo, R$132,00 redondo também. Totalizando aqui, R$334,00. E o total investido, R$40.000. Próximo fundo aqui, XP LG11. Um fundo que tinha caído bastante ultimamente. Pagou aqui para mim R$140,40. E eu tinha R$180,00 cotas dele. Vamos colocar aqui. R$180,00 cotas. Já dá o total aqui de R$18.743. E o dividendo que eu recebi, R$140,40. Beleza. Totalizando aqui, já quase R$500,00. Próximo fundo. A maioria de vocês tem que eu sei. MXRF11. Ele me pagou aqui um valor de dividendo bem interessante. R$220,60. E no caso do MXRF11, eu tinha a quantidade aqui de 2.206 cotas dele. Já dá o meu valor aqui investido, R$22.438. E o valor do dividendo foram exatos R$220,60. Próximo e último fundo dessa data aqui, dia 12 de julho. Justamente, KNRI. Ele me pagou aqui R$71,00. E eu tinha exatas 71 cotas dele. Bora lá. 71 cotas. Já mostra o valor total investido de R$11.000. E ele me pagou aqui exatos R$71,00. Agora vamos aqui para os últimos dois fundos. ALZR e XPML. Começando aqui pelo ALZR, eu tinha aqui 185 cotas dele. E o valor que ele me pagou aqui é R$131,50. Bora lá. 185 cotas. Já dá o total investido aqui de R$20.000,00. Redondo quase. E o dividendo de R$131,40. Olha só que legal aqui. R$897,00. E o total investido de R$113,00. Vamos ver aqui agora o último fundo que é o XPML. Disparado, atualmente ele é o fundo que mais me paga. Justamente porque eu tenho um valor bem alto investido nele. Ele me pagou aqui a R$223,56. E eu tinha 243 cotas dele. Vamos somar aqui. 243 cotas. Já dá o valor aqui de R$27.371,00. Vamos colocar aqui o valor do dividendo. R$223,56. Então olha só. Totalizando aqui o valor de R$1.121,06. Tava um valorzinho aqui errado. Agora tá certo aqui o valor total. Então eu recebi R$1.121,06 de dividendo. No último mês eu tinha recebido. Olha só. Se a gente observa aqui no investidor 10. Olha só. R$1.087,00 em junho. E agora esse mês aqui R$1.121,00. Então a gente deu um salto bem interessante aqui de R$87,00 para R$121,00. Então o objetivo até o final desse ano aqui é chegar em um salário mínimo. Então a gente consegue observar que o salário mínimo hoje está aqui em R$1.412,00. Então eu quero iniciar o ano que vem recebendo um salário mínimo. Eu sei que o salário mínimo vai aumentar ano que vem. Porém como vocês também sabem. Eu aumento os meus dividendos mês após mês. Fazendo aportes todos os meses aqui. Eu coloco o valor que eu recebi de dividendo mais o aporte do meu bolso. Então o total de investimento foi R$140.452,00. Para receber um dividendo de R$1.121,00. Porém o valor que eu apliquei do meu bolso foram R$138.000,00. E para quem acompanhou o último vídeo aqui. Tinha percebido que o meu yield on cost. Ou seja, o meu dividendo baseado no meu preço médio. Estava abaixo dos outros aqui. Porém nesse mês aqui o cenário já é diferente em alguns outros fundos. Olha só. O XPML por exemplo. O dividend yield dele é R$9,52. Já o meu é R$10,01. Aqui mostra R$9,47 de dividend yield. Porém o meu está em R$10,00. Justamente porque eu consegui comprar o fundo um pouco mais abaixo. Do que esse valor que ele está sendo cotado. E a mesma coisa acontece com outros fundos aqui também. No caso o KNCR, o HGLG. E o último aqui o KNRI. Tem outros três fundos que o meu yield on cost está abaixo. Que são o MXRF11, o ALZR11. E também aqui XPLG. Eu quero saber de você. Comenta aí quanto você recebeu de dividendo esse mês aqui. Se foi maior que o mês anterior. E também comenta o seu objetivo até o final desse ano aí. Lembrando que vocês não investem também através da plataforma da Inco. Fica aí a sugestão. Abrindo sua conta com o meu link aqui. E vocês recebem 1% de cashback no final do seu primeiro investimento. É outra forma da gente diversificar aqui o patrimônio. E recebendo renda todos os meses. Curtiu esse vídeo aqui? De verdade mesmo. Deixe seu like. Sua avaliação é muito importante. Se não me segue lá no Instagram. Me siga aí. E é isso aí. Vamos continuar estudando. Continuar investindo. Até na sua liberdade financeira. Beleza? Tamo junto demais. Tchau. 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 Tchau.